Conta bancária no Paraguai. Será que a sua admissão temporária de dois anos, você pode abrir conta bancária? Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e eu vou falar tudo a respeito de como funciona a conta bancária para imigrantes que estão chegando aqui no Paraguai. E vamos para mais um vídeo do nosso canal. Roda a vinheta. Bora! Bom, galera, essa é uma dúvida bem polêmica, tá? Principalmente os clientes da Conexão Paraguai costumam, quando vêm falar com a empresa, costumam fazer muito essa pergunta para o pessoal que faz o atendimento. Inclusive, quando eu faço atendimento também de algum seguidor aqui do canal, as pessoas sempre perguntam, Jackson, eu quero ter conta bancária, eu gostaria de enviar, colocar alguns valores de forma segura aí no Paraguai, dentro da lei. E aí a pessoa sempre diz, mas eu acho que não tem como, né? Porque eu ouvi um vídeo, eu ouvi um áudio, eu ouvi uma conversa de WhatsApp, eu ouvi um grupo do Facebook lá, que falaram que quando você tem admissão temporária de dois anos, você não pode ter a conta bancária. Como já dizia no Brasil, é fake news, tá? É possível sim você ter a sua conta bancária, é um processo bem simples, inclusive a Conexão Paraguai, quando ela faz o seu processo migratório, tá? Que realiza toda a parte da obtenção dos seus documentos, eles auxiliam completamente o cliente a abrir a conta bancária dele, sem cobrar valor nenhum, sem fazer cobranças extras nenhuma, tá? É um suporte que a empresa sempre dá para o cliente, fora indicação de planos de saúde, enfim, sobre várias coisas, tá? Seguro Carta Verde, desde o Brasil aqui do Paraguai, enfim, tem diversas indicações, tanto de uso pessoal quanto de uso profissional, né? Então a empresa sempre presta um suporte muito além da imigração para os clientes, tá? Então é possível sim você ter a sua admissão temporária e você ter a sua conta bancária, tá? Vamos lá. Quando você inicia o seu processo migratório, que você faz lá, que você recebe o seu carnê precário, que significa que você deu entrada nas documentações, e depois você recebe a sua admissão temporária, que ela é válida por dois anos, ainda vai ter muito vídeo e quem quiser saber todo o processo migratório, todo detalhadinho, tem meu vídeo aqui na entrevista da Band, também com o doutor Marcelo Figueiredo, dono da empresa Conexão Paraguai, no qual ele fala tudo do processo migratório, inclusive dá vários avisos aí, né? Sobre, infelizmente, alguns problemas que as pessoas têm e costumam trazer para solucionar, beleza? Mas vamos lá. A questão dessa documentação, quando você dá o início, você recebe esse carnê precário, como eu falei, você recebe a sua admissão temporária, que é essa de dois anos, também, como eu mencionei, e você recebe o seu registro de estrangeiro, junto da Polícia Nacional. O que significa esse registro de estrangeiro? Ele é um documento muito importante, no qual o cliente recebe como garantia que a empresa fez o pedido dele da cédula de identidade, tá? Então, significa que no momento que você recebeu aquela carteirinha branquinha da Polícia Nacional, você foi encaminhado para um pedido de cédula de identidade. Atenção! Não existe qualquer processo migratório feito fora dos órgãos competentes, tá? Se você fizer qualquer processo migratório, qualquer processo de documentação, infelizmente, você está correndo um grande risco de estar pagando por documento falso, tá? Inclusive, se lá na frente você tiver algum problema, pode você mesmo acabar sendo penalizado por isso, tá? Porque pode ser que eles interpretem que você comprou isso sabendo, e muitas vezes a pessoa nem sabia, né? Só por falta de informação. Então, por isso que eu sempre peço para vocês também, compartilhe o vídeo aí, deixa o like, se inscreva no canal para que o vídeo chegue mais longe, e a gente consiga deixar sempre esse recadinho importante aí para a galera que está querendo vir morar no Paraguai. Lembrando também, o intuito do canal é informativo, eu não vendo produtos, eu não vendo serviços, eu não presto consultoria, não presto assessoria, tá? Então, todo o conteúdo que eu trago aqui, ele é informativo, e eu indico serviços que eu já fiz uso particular ou que são de minha confiança, tá? Cabe a cada um de vocês escolher o que vocês querem para vocês e consumir o serviço que vocês acham mais conveniente. Vamos lá. A questão, quando você faz, termina esse processo do seu registro de estrangeiro da Polícia Nacional, que você recebe a sua cédula de identidade, ele é um processo bem simples para você abrir a sua conta em algum banco aqui no Paraguai, tá? Como é que funciona a questão da conta bancária aqui? Você pode fazer via aplicativo ou diretamente numa agência, tá? Não precisa você pagar por esse serviço, ele pede uma foto selfie com a sua documentação, pede alguns dados e, um detalhe, pede localização. Então, você precisa ter um endereço aqui no país, tá? Por que esse endereço? Porque você vai receber o seu cartão, vai receber os contratos da agência bancária, né? E isso também vai vir um agente do banco recolher as assinaturas, né? Que você está contratando esse serviço e tudo mais. Então, é muito importante que, até a entrega dessa documentação, você esteja por esse endereço. No momento que você faz o pedido de uma abertura de conta, em qualquer banco aqui do Paraguai, tá? Você está surgindo no Paraguai. O banco, ele precisa saber como que é você como pessoa. Por exemplo, já que se eu tenho conta no Itaú, lá, há 40 anos, 30 anos, eu tenho cartão Infinity lá, Black Mirror Sky, não importa, tá? No momento que você migra para o Paraguai, a sua relação com o banco, ela inicia do zero. Então, você passa a ter uma conta de aorro, que significa uma conta poupança, tá? Mesmo que você chegue, você tenha uma super conta no Itaú, por exemplo, no Brasil, quando você chega no Paraguai, se você abre uma conta no Itaú, ela inicia do zero. Inicia toda a sua relação com o banco do zero. Por que isso? Porque o Paraguai, ele oferece uma segurança fiscal muito grande às pessoas que moram aqui no país, tá? Seja ela imigrante ou seja ela paraguaia, tá? Ou seja, toda a situação fiscal aqui do Paraguai, ela é da fronteira para dentro. Então, assim, nenhum país consegue saber o que você movimentou, qual é o dinheiro que você tem na conta aqui, qual é os bens materiais que você passou a adquirir aqui, está declarado, entende? Então, toda a sua vida, ela fica protegida pelo governo paraguaio da fronteira para dentro, tá? Então, você não tem, não corre o risco de ter vazamento de informação para bancos ou governo de outros países, seja ele o Uruguai, Brasil, Argentina, enfim, tá? O pessoal que sabe disso sempre gostaria de ter uma conta bancária aqui, correto? Então, assim, quando você faz essa conta de a ouro, tá? Você recebe o cartão, você recebe o contrato, depois de assinadinho, tudo bonitinho lá com o seu agente, você vai até o banco, pegar o seu, a sua senha de transição, né? Para fazer transição bancária, e você faz o seu cadastro lá do aplicativo, habilita o seu aplicativo e habilita o seu cartão. Então, de limites dessa conta, tá? Ela é uma conta que ela tem um limite para você movimentar tanto de recebimentos quanto de transferências. Então, você, no momento que você faz a conta, você tem bancos que libera 8 milhões, tem bancos que libera 9 milhões, 9 milhões e meio de Guarani, tá? Então, o mesmo valor que você tem de recebimento, você tem de transferência também. Então, se você recebe, por exemplo, 8 milhões neste mês, você tem direito de transferir até 8 milhões dessa conta, ou seja, de retirar esse dinheiro todo da conta. Essa relação com o banco, geralmente, ela dura quanto tempo, Jacos? Quanto tempo em ter uma conta bancária, uma conta corrente para mim ter cartão de crédito, meu código SWIFT para receber transferências internacionais, né? Geralmente, essa relação com o banco, ela dura em torno de 6 a 7 meses, que geralmente o pessoal pega as suas declarações como pessoa física, ou pega as suas declarações como pessoa jurídica, ou pega o seu contrato de constância de trabalho, né? O seu contrato lá que você recebe tanto, que você é colaborador ao IPS, você pega esse contrato, apresenta no banco e pede um upgrade de conta. Nesse momento que é feito o upgrade de conta, aí sim se torna uma conta corrente, tá? Mas você precisa comprovar uma relação com o país, né? Você precisa comprovar que pelo menos de 6 a 7 meses aí, você teve uma relação aqui dentro do país, você estava consumindo, você estava declarando, né? Então, você estava gastando e também ganhando, né? Então, assim, o banco faz a aprovação da sua conta corrente, no qual você pode habilitar na sua conta o modo de dólares e o modo também de guaranis. Então, você pode guardar lá, por exemplo, mil dólares na conta e, por exemplo, 3 milhões de guaranis. Ah, mas eu quero guardar tudo em guaranis. Não tem problema. O dólar vai ficar zerado e o guaraní, ele vai ficar lá com o saldo que você tiver disponível. Para você sacar nos caixas eletrônicos, você pode também tirar em notas de dólares e também tirar em notas de guaranis, tá? Desde que a conta esteja habilitada para o modo dólares e guaranis. Lembrando também, tem um vídeo meu aí mostrando um caixa eletrônico aqui no Paraguai que com o seu cartão, você saca em qualquer caixa eletrônico. Então, é algo que eu acho muito prático porque você não precisa ter que ficar procurando caixas eletrônicos que correspondem ao seu banco. Então, você pode sacar dinheiro desde que seja um caixa eletrônico, você está tranquilo, né? Depois que você faz esse upgrade de conta, aí sim a sua relação com o banco modifica completamente. Passa a ter a disponibilidade de empréstimos, ter a questão também de cartão de crédito, cheques, tá? Que se usa aqui ainda, é cheque no Paraguai. Mas, de início, quando você solicita a sua conta, é como eu falei, é a conta de Aoro, uma conta poupança, tá bom, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like para fortalecer a gente aí, se inscreva no canal, entra no perfil do canal, vai lá na opção vídeos e assiste todo o conteúdo que eu tenho aqui disponível para vocês, inclusive a entrevista com a Band FM no programa Menuvip da Simone Ortiz, tá bom? Para vocês entenderem todo o processo migratório. E, é claro, se você quer fortalecer o canal, torne-se membro aí do canal, vem participar do grupo de WhatsApp aí que tem dos membros aqui, do pessoal do canal Brasguai, que são os brasguaios, muita gente que já chegou no Paraguai, está aqui, pessoas que estão por vir ainda, também, o pessoal troca ideia, não tem nenhum negócio de política ou venda de produtos, ou venda de serviços, simplesmente um grupo para que as pessoas conversem, passem a ter amizades e cheguem aqui mais tranquilas, né? Consigam ter uma adaptação mais fácil quando bem migrar para o Paraguai. Não esqueçam também de ajudar os meus conterrâneos e meus irmãos, nossos irmãos do Rio Grande do Sul que estão passando por uma situação bem difícil, tá? Procurem órgãos competentes de arrecadação, tanto de valores, quanto de alimentos e façam sua doação, qualquer valor ajuda e vamos torcer para que logo a gente consiga recuperar esse estado tão rico e tão importante para o Brasil que mantenha o país de pé e de uma forma absurda, né? Então, logo, se Deus quiser, vamos estar superando isso e todos bem novamente. Galera, um forte abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.